Oi, 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 oi da caraceta Veja essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele só é coitadinho Oi, 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 oi da caraceta Veja essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele só é coitadinho Oi, 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 oi da caraceta Veja essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele só é coitadinho Oi, 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 oi da caraceta Veja essa criança que tem medo de currinho Não, 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 não pega ele não Oh, não, não, não pega ele não Não, não pega ele não O que é esse filho? Ah, oi, 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 oi Ele só é coitadinho Ele só é coitadinho Hummm